O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, fez a palestra de abertura do Congresso Estadual de Vereadores 2021, promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. Com o tema Força do Poder Legislativo para o Município, o presidente destacou que o vereador é a ligação mais próxima entre o governo e o povo. É ele que está em contato mais direto com o cidadão. Em sua conversa com os participantes da palestra, ele reforçou a importância dessa relação. A troca de experiências legislativo municipal com o legislativo estadual, as relações do legislativo para com a população, as relações do legislativo para com o executivo e os ofícios do dia a dia, tanto do deputado quanto do vereador, que na verdade são ofícios que em suas esferas, um lá na área restrita ao município e outro em todo o estado de Santa Catarina, eles se encontram em um determinado momento, porque nós estamos tratando com legislação, estamos tratando com fiscalização, mas acima de tudo um contato muito direto com a população. Então a nossa conversa com eles foi uma conversa muito produtiva, essa troca de experiências ela é enriquecedora, tanto para nós enquanto deputado estadual, e eu imagino que eu tenha contribuído também para a vida e o desempenho das atividades dos vereadores em Santa Catarina. Mauro de Nadal também falou da dimensão de um evento como este, que permite aos vereadores acesso a muitas informações importantes para o desempenho da sua atividade. Orientação, de preparo, de segurança ao vereador no desempenho do seu dia a dia, e acima de tudo, principalmente nas áreas de legislação e fiscalização. Então é muito rico para o vereador ter esses momentos, porque isso gera aprendizado e aprendizado gera segurança no desempenho da sua atividade. Em pouco mais de uma hora, o presidente da Assembleia Legislativa falou dos desafios dos legisladores e da expectativa do catarinense com seus representantes. Ele falou que pelo menos 84% dos eleitores do Estado não são filiados a partidos políticos e não simpatizam com nenhuma sigla. Nós precisamos defender as bandeiras políticas nossas? Precisamos. Mas nós precisamos também separar, neste mundo em que vivemos, a atividade do dia a dia da bandeira política, e isso é desafiador. Por que separar isso? Porque o cidadão, quando ele vai para a urna, ele vai para a urna na esperança de que no dia seguinte à eleição, os eleitos, indiferentemente do partido que eles estejam, se abracem, ajudem o município, ajudem as pessoas, ajudem o Estado, ajudem a nação. O cidadão não quer mais a briga no dia seguinte da eleição, a briga tem que terminar no dia do voto. Essa é a expectativa do nosso eleitor. O Congresso termina na próxima sexta-feira. Mais de 350 vereadores e assessores parlamentares participam de palestras com deputados estaduais, profissionais da área jurídica e representantes do Tribunal de Contas do Estado na Assembleia Legislativa.